Pois é, terça-feira, grande expectativa, expectativa com relação principalmente se vai haver dinheiro suficiente para atender toda a demanda dos produtores brasileiros para a próxima sábado, demanda de crédito. O produtor está animado, quer plantar mais, o custo aumentou, tudo isso significa maior necessidade de recursos para o financiamento das intenções de plantio. E a situação não está muito clara. O plano agrícola e pecuário para a próxima sábado está atrasado, vai ser anunciado agora terça-feira, finalmente, mas em cima da hora, o produtor agora a partir do primeiro de julho já está plantando safra nova, portanto vai ser uma correria. E a expectativa, em princípio, não é lá muito positiva, até por isso que atrasou o plano, ou seja, vai haver dinheiro suficiente para atender toda a demanda. Se fala que se empatar com o que foi liberado na sábado passada já seria a grande coisa, mas talvez nem isso, por aqueles R$ 236 bilhões para o financiamento da safra do ano passado. Mas a grande dúvida aqui, o que atrasou bastante o plano, foi o dinheiro específico para subsidiar a taxa de juros. Os juros estão subindo e o produtor não tem condição de pagar esse juros de mercado. Então existe, tradicionalmente, no plano safra, uma verba destinada para a equalização da safra de juros, ou seja, para dar uma subsidiada. O Ministério da Agricultura está pedindo R$ 15 bilhões para isso, especificamente para esse subsídio. O TAV não saia nem R$ 13, que seria o número mais recente que vem sendo comentado, porque é um dinheiro extra aqui e não está muito fácil consegui-lo. Além disso, é preciso recurso para investimento. Existe uma demanda muito forte para criar uma linha de crédito mais favorável para investimento em armazenagem. É bom lembrar que a produção agrícola vem crescendo, vai crescer mais na próxima safra e haja armazém para armazenar tudo isso. Está muito lenta a construção de novos armazéns, são investimentos, retorno a longo prazo, o produtor precisa de dinheiro para investir nisso, precisa de crédito. Crédito a longo prazo, com juros favoráveis. A ProSolja, por exemplo, vem pedindo aqui uma verba específica para isso de R$ 3 bilhões. Não se tem notícia se isso vai sair ou não. E a outra grande dúvida é dinheiro para o seguro rural, o subsídio do seguro. Existe uma demanda aqui de pelo menos R$ 1,6 bilhão e não se sabe se isso vai ser alcançado, o que seria lamentável, porque seguro é uma coisa extremamente importante, especialmente num ano aqui de grandes perdas na agricultura por condições climáticas desfavoráveis, como o caso do milho, por exemplo. Então o produtor está mais interessado em buscar um seguro para as suas laboras e tem que haver dinheiro suficiente para subsidiar o custo do seguro, que é alto. Obrigado. Obrigado.